Por favor, olharem para o outro lado, né, para não verem meu boga, né, mano? Porra, rapaziada, parou, parou de olhar meu boga, né, mano, parou. Na moral, quem olhou meu boga, porra, sacanagem. Valei favor olhar para o outro lado para não verem meu boga, tá ligado? Vamos lá. Rapaziada, tamo já indo para o último dos mapas. Só precisamos acabar esse mapa aqui, que porra, esse mapa em nada é a mesma merda, tá ligado? Eu já ganhei alguns dos poderes, mas não todos. Não me lembro quais liberam em quais fases, como está tudo em japonês, não tamo tendo ajuda quanto a isso. Olha, mas papo reto, o meu quadrado e o meu bolinha estão muito ruins de apertar, hein? E aí, eu não estou nem zoando. O negócio está que tu aperta e ele não vai o bagulho, mano, você tem que enfiar o dedo. Mas também, olha o controle do moleque. Olha só... Não, olha o logo ali, ó. Porra, logo... Logo humilde, tá? Logo humildaço aí da Playstation, clássico logo da Sony. Aí do lado a gente tem o que ali, ó? Pô, o triângulo estilizado, né? Clássico aí também dos controles originais de Play 1. Vem, vou dar meu boga pra ti, ó. Pô, agora que eu parei pra pensar, ficou parecendo que eu falei vem, tá ligado? Meu amigo vem, que eu vou dar o boga pra ele. Dada a estatura dele, tá ligado? O fato do cara ser um armário... Cala essa tua boca. Não pretendo dar meu boga pro vem. Olha, não vou mentir, estou com um pouquinho de medo, tá ligado? Porque, no final dos contos, até os fodões têm medo, né, mano? Eu achei que o timing era bem diferente. Eu achei que eu ia ter chego ali, ele já ia estar sem condições de me acertar. Estive errado. Bom, cheguei no checkpoint. Meu medo era não chegar nem no checkpoint. A partir daqui, cara... A partir daqui é uma brisa. A partir do checkpoint, esse mapa se torna uma brisa. Eu tenho um controle de 64 aqui. Já, já tu não vai se ter. Olha para a sua janela. Bem que não faz sentido isso, né? Eu estou em live, então não tem como. Tá. Não, como eu falei, sem bônus, tá ligado? Ah! Pô, não, 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 não. Beleza. Não, tudo se aprende, né? Tudo se aprende. Vamos lá. Primeira vez? Primeira vez a gente tem para tudo uma primeira vez, né, mano? Na vida. Olha ali, ó. Olha o que quase aconteceu. Olha o que quase aconteceu de novo. Eu estou com medo de todo mundo agora. Agora eu estou com medo de todo mundo nessa porra desse jogo. Mas não dá nada. Já vou aqui, ó. Toma. Já sumiu da minha frente. Ah, um pouquinho de medo. Quem nunca teve? Eu ainda quero dormir. Essa gameplay está me dando medo de tão medonha. Cara, quem é que joga bem hoje em dia? Afinal, né, cara? Porque, assim, nenhum dos meus amigos. Mentira, eu tenho alguns amigos que jogam bem aí. O Arthur. E o Vini. O Arthur e o Vini são praticamente uns profissionais nos games. Eu fico assustado. Não vou mentir. Ah, mano. O que é isso? O negócio me sugou bravamente, mano. Tá, eu preciso bolar uma estratégia para aquele cara lá. O foda é que é o maior caminho até ele. Será que se eu der dois pulos eu consigo esmigalhar a cara dele? Meu Deus do céu, o que é isso? Pô, jogar bem no 64 mesmo é uma façanha, tá? Por mais que eu adore o 64, o controle dele deve ser um dos piorzinhos que tem, hein? Tenho dito. Digo e repito. Um dos piorzinhos que tem. Fácil. Ah, meu Deus, cara. Tentei dar outra deslizada, mas não dá, cara. Tem que estar em movimento mesmo. Tô pensando, porque se eu dou a deslizada, tem um momento que tu para depois. Será que é uma boa não deslizar, só andar mesmo? Eu vou tentar só andar uma vez. O controle do McLaren tem um pênis enorme, mano. Será que os jappas estavam querendo compensar algo? Acho que não, cara. Porque se fosse assim, eu me sentiria compensado também, cara. Eu só me sinto mal jogando aquele negócio. E esse timing? E esse timing? Nem foi timing isso, foi tipo um... Eu achei que eu ia clearar por cima. Tá, não, não. Estamos ficando com pouca vida. Agora parou a brincadeira, né? Vocês sabem como é que é. Eu gasto todas as vidas para a gente, pô, ficar de boa. E aí já, agora estamos no foco total de novo. Olha aí, ó. Tá ligado? Isso daí é o quê? Uma demo... Estou indignado. Dá nada, dá nada. Game over eu não vou tomar, tá ligado? Praticamente impossível eu tomar game over. Vocês lembram de alguma vez eu tomar game over na minha vida, em alguma coisa? Não. Deixa eu ser mais rápido que vocês e dizer que não. Vocês não lembram. Teve nenhum jogo na minha vida que eu tomei game over. Inclusive, eu não tomei game over nesse jogo quando eu joguei no emulador. Definitivamente não aconteceu isso. E eu espero que não tenha sobrado ninguém aí das lives de 2020. Se sobrou, vai ser banido. Pô, um cara falou. Dá um slide e depois dá um duplo pulo. Tentei. Tentei. Mas não deu certo, cara. Como vocês puderam ver ali. Na moral que foi assim que eu dei game over. Andando contra o bicho. Eu acho que isso daí a gente sabe bem o que isso significa. Não! Qual é, cara? O bicho não faria isso? Ah, faria. Ah, faria. Aí eu vou ter que te dar uma cortada que ele faria sim, meu irmão. Tá aí uma coisa que ele faria. O que que é aquilo ali? Aquilo ali é um N e aí depois tem um T ou um Rá. Não consigo dizer. Deixa eu ver. Esse aqui na minha tela fica mais fácil. É, parece um T. Um T. Um Tei. Um Tei. Não faço ideia do que ele tá falando aí, cara. No fim tem um Suru. Aqui diz Há e aqui diz Iê, né? Que é o Sim e o Não. Bora de Sim que deve ser o Quero Continuar, né? Ai, fudeu-lhes pros guris. Vai lá, Vitor. Mostra a diferença de um Fã pra um Fã Boy. Cara, eu vou mostrar agora. Eu vou mostrar agora. Nessa porra. A diferença de um Fã pra um Fã Boy. Primeiramente eu vou apertar bem fundo os botões pra garantir que nenhum erro vai acontecer por conta do meu Hardware, né, mano? Porque um verdadeiro Fã, ele não deixa o Hardware estragar a experiência da gameplay dele, né, mano? Então toma. Essa é a diferença já. Segundo. Verdadeiro Fã de Crash pega todas as caixas, tá, mano? Verdadeiro Fã de Crash tem paciência também, tá, mano? Lembrando, apertar a bolinha bem fundo que a bolinha do cara não funciona. A bolinha do cara não tá funcionando. Vai lá. Zero vidas perdidas como um verdadeiro Fã. Diferente de um Fã Boy. Vamos lá. Vai ser a primeira vez que a rapaziada... Aí, ó. Tá, dá pra pisar na cabeça desse maluco. Pelo menos nessa versão dá. Tá, eu vou tentar não perder o Aku Aku agora, cara. Ó, já sei que o timing disso é duradouro pra cacete. Pronto. Tudo começou por volta de, pô, sei lá, cara, 2012, por aí, tá ligado? Tinha a gente sem sair da escola. Depressão realmente começou a bater. Porra, decidi, tipo, ficar fazendo nada, tá ligado? Ficar jogando videogame. Pô, depois disso... Desandou tudo, né, mano? Desandou a vida. Desandou completamente. Rapaziada, não desistirei, tá ligado? Não desistirei. Não vai ser uma mortezinha boba que vai descartar um fã. E lembrem-se, é diferente de um Fã Boy. Calabô. O Fã Boy faria isso? Não faria. Ele não teria colhões de esperar essa plataforma voltar. Ele teria pulado direto no buraco. Mas o quê? Eu aprendo com meus erros. Por quê? Porque eu jogo várias vezes esse jogo. Sabe por que eu jogo várias vezes esse jogo? Porque eu sou fã e não Fã Boy. E eu vou te mostrar a diferença agora. A diferença agora. Toma. Aqui, ó. Acharam que eu tinha perdido, né? Tamo no checkpoint com quatro vidas. Já esteve melhor e já esteve pior. Circunstâncias são das melhores? Não. São das piores? Sim. Foda-se! Ah, qual é, pô? Tomei um dano de explosão desnecessário ali. Achei que tava irritando, tá ligado? Isso é o foda, mano. Um fã, um fã viria aqui? Sim. O fã boy viria? Sim. Mas eu sou diferenciado, cara. Porque eu sou um fã lendário, mano. Eu sou algo que vocês ainda nem entendem. Vocês nem sabem que existe, mano. O fã lendário, tá? O fã lendário de Crash Bandicoot. Com licença, tá bom? Que o lendário tá falando. Que o lendário tá jogando nessa porra. Fã lendário. Está jogando nessa porra. Joga e joga, mano. O fã lendário joga e joga. O fã lendário joga e joga. Poderia ter me estourado ali? Poderia. Mas seria uma coisa de fã boy, mano. Ó, com calma e jeito. Muita calminha, muito jeitinho. Ó, vou até voltar pra pegar. Nham, nham. Estudando, estudando. Tô estudando o cenário. Tô estudando o cenário de Crash Bandicoot. Profundamente, merda. Ah, qual é? Tem que fazer isso aqui de novo, pô. Tinha passado isso daqui de forma mó zica. Comprovado quão fodão eu sou. E agora tem que fazer de novo. É meio merda isso, né? Quando tu tem que provar várias vezes que tu é fodão. Tipo, pô. Fala sério. Já ficou claro pra todo mundo, mano. Se não ficou pra ti, vai se fuder. Não, na moral. O que faz aqui? Eu pisei em cima da caixa? Porque isso realmente me tirou dos eixos, cara. Lembrando. Fã lendário de Crash Bandicoot aqui, hein? Fã lendário. Cara, não tem um fato sobre Crash Bandicoot que eu não saiba. E o medo? E o medo? O medo não existe. É tudo psicológico nessa porra. E tenho dito, caralho. Acabou. A diferença... Meu controle bugou. Meu controle bugou completamente. Parou. Parou. Desbugou. Tá tudo bem. A diferença de um fã pra um fã boy. Alguém falou pra eu colocar meu controle no boga automaticamente. Achei estranho o quão rápido o cara pensou nisso, né, mano? Pô, tamo indo agora pra o quê? Fase de número 20. Acho que são 26 no jogo, então, só. Porque só tem mais um mapa, eu acho. Porque eu sou meio... Tô sendo meio fã boy aí de não saber isso. Óbvio que eu sei, eu só tô fingindo aqui, tá ligado? Pra dar um pouquinho de diversão pra você aí de casa. Ah, essa parte aqui é praticamente uma palhaçada, né? Pra um verdadeiro fã lendário. Ah, e esse bicho? Não, sério. Na moral. Morrer pra esse bicho é pedir pra morrer mesmo na vida real, tá ligado? Eu mato um cara que morre pra um bicho desse. Apenas fãs lendários sabem dessa estratégia que eu utilizei ali, tá ligado? Pô, mas chegamos no checkpoint. Sem bônus. E quem usa bônus é fraco. Já vemos aqui, ó. Total contra players Nutella. Tá porra, ele não falou dessa vez. Pela primeira vez na história do Crash japonês, a Koaku permaneceu calato. Porque ele viu a play de quem? Do deus dos games. Aquilo dali foi estratégico, tá? Só pra deixar bem claro. E às vezes tem gente que vem e me pergunta de onde é que eu tiro as minhas estratégias. Se é do meu rego ou o quê? Definitivamente não é do meu rego, tá? São estratégias de speedrun usadas há anos. E eu jogo com o Anus. Não! Isso não foi eu nervoso de forma alguma, tá? Isso daí foi na verdade só uma diversão pra vocês do chat. Vocês podem ver que do nada a minha emoção só acabou. Porque era tudo uma atuação, tipo... Ai, que horror. Vou morrer. De nenhum momento eu realmente pensei que isso poderia acontecer, tá ligado? Pelo menos não com a minha pessoa, tá ligado? Porque eu confio na minha play. Eu sei do que eu sou capaz, tá ligado? Então, tipo, aquilo dali... Vou ser honesto com vocês. Jamais iria pensar na possibilidade daquilo ali me matar. É uma possibilidade que eu acho que... Nem cruza a minha mente porque é falsa, tá ligado? É uma possibilidade irreal. Tá lá, não tô nervoso de forma nenhuma. Não tô suando. Não tô de cumelado. Para de comentar que eu tô de cumelado, mano. Sério, eu não tô de cumelado. E eu nem sei o que isso quer dizer, tá ligado? É ridículo quando o cara comenta isso para mim nas minhas lives. Não tô de cumelado. Tô dizendo, cara. É a diferença de um fã para um fã boy. Quantas vidas eu tô? Duas. Pô, cara. Eu acho que podiam diminuir mais ainda a quantidade de... Eu não cliquei no negócio. Eu tenho alguma vida. Me diz que eu tenho mais uma. Cara, eu acho que o fim da fase é logo ali, cara. Nossa, o fim da fase não é logo ali, cara. Essa parede vai cair, então eu tenho que... Tem que ser num timing melhor para eu abrir essa porra. Agora. Ai, caralho. Tá. Meu Deus do céu. Eu não estou de cumelado. Porra. Rapaziada, parou com esse negócio de cumelado no chat. Fica esperto, mano. Fica esperto. GAY? Olha, cara. O que pra ti é uma ofensa, pra mim é uma regalia. Não é essa palavra que eu tava buscando. Bom. Pude demonstrar aí como é que seria a gameplay de um fã boy, tá ligado? E agora eu vou ter a chance de mostrar a gameplay de um falendário. O falendário não para pra ninguém. Ele não segue as leis do Crash Bandicoot. O Crash Bandicoot que segue as leis do falendário. Tá ligado? O falendário já sai voando daqui, ó. Já casseta bem na cabeça da múmia. Já passa reto disso, tá ligado? Sem nenhum problema. Essa é a gameplay de um falendário. Olha pra cima, ô filha da puta. Aqueles caras que eles levantam, ficam putos com o jogo. Tambendo os lábios 35 vezes. Vamos lá, vamos lá, turma. Vamos lá. Tem que me acostumar que o Crash demora um pouquinho pra parar de girar. Aliás, eu já sei disso, né? Eu sou um fã. Casca grossa. Esqueci como é que era a palavra que eles estavam usando. Falendário. Casca grossa. Tá lá, um fã bom mesmo voa por cima de tudo. Zero problemas. É sobre isso, caralho. Caralhito. Deixa seus joinha. Meu Deus. Irei permanecer calado. Perante o júri. Por que que as vezes eu não voo o suficiente? Vamo lá, caralho. Vamo lá, cacete. Vamo lá, cacetão na bunda. Vamo lá, cacetão rolam gostoso na bunda. Vamo lá, um cacetão rolam gostosão na bunda. Vamo lá, caralho. Cacete gostoso na bunda. Vamo lá, hein? Caralho, que cacetão gostoso na bunda. Vamo lá, hein? Sai de perto, besouro fudido Sai de perto, besouro fudido Do cacete Sai de perto, besouro Sai de perto, besouro fudido Do que é isso? Quase me joguei Eu fui me levantar e quase me joguei Yes Tá lá, porra A diferença de um fã e de um robói, mano Perguntar o que ela sabe sobre nós E se a saudade toma conta Eu procuro alguma coisa